Questão de número 2, vamos lá gente, SEAD do Amapá, analista administrativo FCC 2018. O título 1 da Constituição Federal de 1988 trata dos princípios e objetivos fundamentais, incluindo dentre esses A. Então aqui ó, eu estou falando de uma questão que engloba os princípios fundamentais como um todo. Então eu estou falando de fundamentos, estou falando de objetivos, princípios nas relações internacionais, estou falando do princípio da separação dos poderes. Então ó, tudo que está no título 1, tudo que está nos princípios fundamentais. Então vamos lá, dentre esses A. Letra A. Democracia como princípio de regência das relações internacionais da República Federativa do Brasil. O princípio democrático está lá nas relações internacionais? Não, artigo 1º. O artigo 1º fala que o Brasil constitui um Estado democrático de direito. E mais do que isso, parágrafo único do artigo 1º, todo poder emana do povo que o exerce através de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então o princípio democrático está ali na parte dos fundamentos. Não é um fundamento em si, porque o fundamento é soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político. Mas o princípio democrático é um princípio que constitui a República Federativa do Brasil. Por isso a sua inserção no artigo 1º. É claro que nas relações internacionais, ainda mais que o Brasil prega a prevalência dos direitos humanos, implicitamente existe também o princípio democrático. Mas eu não posso marcar como sendo a resposta, porque a democracia, o regime democrático, ele está presente no artigo 1º, quando eu falo daquilo que é mais essencial, que é mais constitutivo da República Federativa do Brasil, artigo 1º da Constituição. Letra B, garantia do desenvolvimento nacional como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Novamente, questão de número 2, está trabalhando com o mesmo objetivo que a gente viu na questão de número 1, garantir o desenvolvimento nacional. É um dos objetivos da República Federativa do Brasil? Sim. Letra B, totalmente correta. É a resposta. Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Inciso 1º do artigo 3º, ó. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2º, garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3º, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o inciso 4º, promover o bem de todos, sem distinção de qualquer natureza, seja de sexo, cor, raça, né, enfim, qualquer outra forma de discriminação, tá? Então, uma questão sempre importante aí, ó, lembrar do artigo 3º, dos objetivos da República Federativa do Brasil. Letra C, o que nós temos na letra C? D, soberania e construção de uma sociedade livre, justa e solidária como objetivo do Estado Democrático de Direito. Soberania é um fundamento. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária, objetivo. Então, eu não posso afirmar que a soberania é um objetivo, pois a soberania é um dos fundamentos, artigo 1º, inciso 1º da Constituição da República. D, prevalência dos direitos humanos como fundamento do Estado Democrático de Direito. Já mencionei aqui pra vocês, a prevalência dos direitos humanos é um princípio nas relações internacionais. É o inciso 2º do artigo 4º da Constituição. Então, prevalência dos direitos humanos como fundamento? Não, não é um fundamento. O que é fundamento é a dignidade da pessoa humana. D, dignidade da pessoa humana, fundamento. Prevalência dos direitos humanos, princípios nas relações. É um dos princípios das relações internacionais, ok? Letra E, vamos lá, ó. Cidadania como princípio de regência das relações internacionais da República Federativa do Brasil. Cidadania é princípio nas relações internacionais? Não, outro fundamento. Todo mundo que já estudou o artigo 1º da Constituição sabe disso porque vai lembrar, como eu já mencionei, do clássico Sociediva Plus. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político, os fundamentos da República Federativa do Brasil, ok? Então, com isso, finalizamos a questão e a resposta, ó, B de bola, tá? Então, B de bola é a resposta. Questão de número 2 resolvida. Peço desculpas aí pelos ruídos, tá, gente? Obras próximas ao estúdio aqui. Mas, enfim, o importante são os comentários e a compreensão da questão como um todo, tá? Gente, muito obrigado. Próxima questão, questão de número 3 na presente bateria FCC02, princípios fundamentais. Próxima questão, questão de número 3 na presente bateria FCC02, princípios fundamentais.